Música Nesta semana o Foro Econômico Mundial realiza edição de número 49 em Davos, na Suíça. São esperadas 3 mil pessoas no evento, entre empresários, jornalistas, acadêmicos, representantes da sociedade civil e líderes mundiais. O tema é Globalização 4.0, modelando uma nova arquitetura na era da 4ª Revolução Industrial. Quem vai conversar com a gente sobre o fórum e a participação do Brasil é o economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas. Muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente na NBR. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, uma satisfação vir aqui à NBR e conversar com vocês. Um tema, para o telespectador também entender, um tema relevante, o Foro Econômico Mundial. Muito relevante. Hoje o Foro Econômico Mundial em Davos é o evento mais importante. É o fato importante que abre o ano, o calendário político e econômico do mundo, com um debate fundamental dos aspectos econômicos, financeiros e políticos da vida do planeta. E congrega chefes de Estado, chefes de governo, economistas, ministros de fazenda, ministros de economia. Então, é muito importante. São discutidos temas desde comércio internacional, sistema financeiro, desenvolvimento econômico, globalização. Quer dizer, a globalização está nisso tudo. Quer dizer, hoje em dia o mundo está globalizado. É um evento que acaba pautando o ano econômico no mundo. Exatamente. Ele pauta e discute as coisas que estão naquele momento, a conjuntura, digamos, do desenvolvimento econômico do mundo. Os fatos mais importantes e suma. Realmente, e tem uma repercussão enorme. Antes de continuarmos a conversa sobre o Fórum, nós preparamos algumas artes, até para o telespectador entender um pouco a importância do Fórum Econômico Mundial. Então, como nós sabemos, professor, o Fórum Econômico Mundial ocorre em Davos, na Suíça. E a Suíça fica na Europa e Davos, nos Alpes Suíços. O ano passado, para o telespectador também entender, a nossa equipe acompanhou o Fórum Econômico Mundial, lá em Davos. E nós separamos algumas imagens até para mostrar para o telespectador como é lá Davos. Então, Davos é uma estação de esqui nos Alpes Suíços, fica a cerca de 150 quilômetros de Zurich. Zurich é a maior cidade da Suíça e Zurich é a grande cidade próxima de Davos. O deslocamento de trem gira em torno de duas, duas horas e meia, depende da nevasca. No ano passado, pelas imagens que a gente pode ver, houve uma nevasca grande lá em Davos. E nesse período também, a cidade acaba crescendo de população, são 11 mil habitantes, a população acaba aumentando em quase 50%, até por conta dessas pessoas que se dirigem lá para esse encontro internacional, que como a gente já apontou aqui, é um encontro de extrema relevância. Então, essas são algumas imagens, até para as pessoas terem uma ideia do que as pessoas também passam lá em Davos, nos Alpes Suíços. Agora, um pouquinho sobre a história do Fórum Econômico Mundial, até para as pessoas que nos assistem na TV NBR, elas entenderem um pouco, localizarem. A sede é na Genebra, uma outra cidade da Suíça, e o Fórum foi fundado em 1971 pelo Klaus Schwab, um professor suíço de administração. Em 1900, o objetivo inicial do Klaus Schwab era transferir para as empresas europeias as práticas de negócios das empresas norte-americanas. Ou seja, na época, os Estados Unidos já era a grande potência econômica mundial, e o Klaus Schwab tinha essa intenção de pegar essas práticas bem-sucedidas nos Estados Unidos e trazer para as empresas europeias. E, em 1987, o Fórum, ele passou a se chamar Fórum Econômico Mundial, porque antes ele chamava-se Fórum Europeu para Negócios. E, em 1974, o Fórum começou a receber os líderes mundiais, chefes de Estado e chefes de governo. Só para a gente voltar agora para a nossa entrevista, professor, o que eu pergunto para o senhor é, o Fórum, ele já surgiu com essa relevância e essa importância, ou ele foi ganhando essa importância no decorrer do tempo? Ele foi ganhando, até que, no alvorecer, no início do século XXI, ele ganha, então, um protagonismo muito maior. Para você ter uma ideia, eu trabalhei na diretoria da área externa do Banco Central durante nove anos, de 1979 a 1988, nove anos, pei três caros lá. E não se falava ainda, moço. As assembleias, os encontros mundiais relevantes do ponto de vista econômico, da economia mundial, do mundo financeiro, econômico, eram as assembleias anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que ocorriam simultaneamente nos meses, no mês de setembro. Havia também, esses dois organismos tinham reuniões da primavera, em abril, que tinham uma expressão mais limitada. Mas era onde se falava das perspectivas econômicas mundiais, do crescimento econômico, do sistema financeiro, em suma. Tudo isso era tratado lá. Mas esses encontros, eles eram pautados, eram muito técnicos, eram encontros basicamente de economistas, de ministros de finanças, presidentes de bancos centrais e, assim, técnicos de bancos centrais, técnicos de Ministério de Finanças e assim por diante. Encontros governamentais também? Não, sim, não. Tinham governamentais e privados. Os bancos participavam disso, mas era um encontro fundamentalmente financeiro. Ou seja, por exemplo, as questões de comércio internacional, elas tinham uma posição de coadjuvantes. A posição central eram os regimes cambiais, era câmbio, era financeiro, eram os fluxos de capitais internacionais e o desenvolvimento econômico mundial, sim, isso era importante como um todo e, nesse particular, o desenvolvimento do comércio mundial. Agora, para o telespectador também entender um pouco, talvez a diferença do Fórum Econômico Mundial em relação aos encontros do FMI e do Banco Mundial é que o Fórum Econômico Mundial é uma organização que propõe essa cooperação público-privada internacional sem fins lucrativos e é uma organização liderada pelo terceiro setor, pelo setor empresarial. Essa é uma diferença marcante na visão do senhor, talvez, que trouxe esse protagonismo para o Fórum? É a diferença fundamental. Quer dizer, as assembleias, os encontros anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário, patrocinados por duas organizações financeiras internacionais, mas, digamos assim, dominadas, quer dizer, dirigidas basicamente pelos países, pelos governos dos países desenvolvidos com uma participação de extrema relevância dos Estados Unidos, da América e dos principais países europeus, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, etc. Então, eles tinham um caráter mais fechado, mais direcionado. Essa característica que você apontou, de ser coordenado, patrocinado e dirigido pelo terceiro setor, com a participação ampla de vários países, também naqueles tinham vários países, mas aqui em Davos, no Fórum Econômico Mundial, as economias emergentes passaram a ter um protagonismo que não chegavam a ter naqueles encontros. No Fundo Monetário Internacional e no Fórum Mundial. Não, não tinham. Basicamente, ali eram encontros das economias desenvolvidas. As economias emergentes tinham um papel, em alguns momentos, algumas delas que tinham programas econômicos muito importantes, novos, passou-se isso uma vez com a Argentina, então o ministro das Finanças da Argentina encheu o discurso dele, ficou lotado, etc. Mas não tinha hoje. Ele ganhou uma dimensão política, ganhou uma dimensão política, mais ampla. Quer dizer, vários segmentos políticos... 60 líderes mundiais, entre chefes de Estado, chefes de governo, chanceleres, autoridades, organismos internacionais, estão previstas para essa edição do Fórum Econômico Mundial. Exatamente. Naqueles eventos a que eu me referi antes, não havia chefes de Estado, chefes de governo, a não ser episodicamente, de forma episódica. Então, aqui não. Davos surge, então, como uma coisa que tem uma dimensão política, social e uma participação dos países de renda média muito mais importante e até de renda baixa. Então, isso ampliou tudo. Quer dizer, os holofotes do mundo foram para lá. Chefes de Estado, chefes de governo, isso tem uma importância muito grande. Então, mudou esse caráter. Personalidades mundiais... Deixou de ser meramente um encontro de finanças, de técnicos, para ser um encontro político, que trata da política econômica mundial, da economia política mundial. Professor, então, agora a gente mostrou um pouco a história do Fórum Econômico Mundial, que surgiu ali em 1971. Em 1974, passou a receber os líderes mundiais. Em 87, passou a ter esse nome que tem hoje. E, no próximo bloco agora, eu queria mostrar um pouco essa relevância e também o momento atual da economia, que, claro, vai ser discutido ali na edição deste ano do Fórum Econômico Mundial. Mas a gente volta daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o professor Carlos Eduardo de Freitas, falando sobre o Fórum Econômico Mundial, a edição deste ano, a edição de número 49 do evento. Voltamos daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco.